Música Meu nome é Patrícia Alves, eu sou diretora no Colégio Estadual São José, em Jaraguá, Goiás. Música Muitos dos nossos alunos vêm de famílias totalmente desestruturadas. São filhos de pais alcoólatras, usuários, traficantes, pais que estão presos, mães que abandonam os filhos e que o vizinho acolhe, mães que abandonam os filhos e que o padrasto passa a cuidar. E justamente por isso há uma falta de participação da família na escola, o que estava ocasionando a infrequência escolar. Música Nós pensamos em realizar uma série de tarefas que viessem a atacar o problema. No primeiro momento a gente enviou o bilhete para os pais, dizendo da infrequência dos filhos e que eles precisavam comparecer urgentemente na escola. Então a gente teve uma conversa bem aberta com esses pais, eles assinaram um termo de compromisso, se comprometendo que os filhos não faltariam mais. No segundo momento, alguns jovens alunos visitaram as casas dos pais dos alunos que não haviam comparecido. Eu como diretora fiz uma fala na rádio da cidade, que é uma rádio muito ouvida naquela comunidade. Nós realizamos uma série de palestras, palestras com o juiz de direito da cidade, falando com os alunos sobre a infrequência. Fizemos isso num dia de prova que a gente sabia que todos os alunos estavam na escola, a gente precisava alcançar todos os alunos. Concomitantemente, também a gente realizou uma palestra com os pais, falando sobre a importância da participação do pai na vida escolar do filho e sobre a infrequência escolar. A escola realiza diariamente uma frequência, a própria secretaria vai na sala de aula. E a gente percebeu que quando a gente começou a realizar as tarefas, de mais ou menos um mês para cá, a gente percebeu uma mudança de mais ou menos quase 80% dos alunos que estavam infrequentes voltaram. Então a gente faz esse acompanhamento via frequência. E o que a gente observou, que a gente achou que foi muito interessante, é que geralmente quando tem a semana de provas, quando acabam as provas, é que a infrequência é maior. Eu acho que eles pensam assim, já terminaram as provas, agora vamos dar uma relaxada. E o que a gente percebeu é que eles não deixaram de ir na escola, terminaram as provas e eles continuam frequentando a escola.